Eu vou falar os quatro primeiros passos A gente lá no babante deixa pegar A nossa tropa tá doida pra avançar Pra cá no gora que é o dança que vai tacar 1, estilo laga só pra pum 2, o dança vai tacar de meia a 2 3, o mar no laga de G3 4, e o fuzil do Roger destravado Brotou no guarabu, é mó que em cima e mó que embaixo 1, estilo laga só pra pum 2, o dança vai tacar de meia a 2 3, o mar no laga de G3 4, e o fuzil do Roger destravado Brotou no guarabu, é mó que em cima e mó que embaixo 2, o dança vai tacar de meia a 2 Eu vou falar os quatro primeiros passos A gente lá no babante deixa pegar A nossa tropa tá doida pra avançar Pra cá no gora que é o dança que vai tacar 1, estilo laga só pra pum 1, 2, o dança vai tacar de meia a 2 3, o mar no laga de G3 4, e o fuzil do Roger destravado Brotou no guarabu, é mó que em cima e mó que embaixo 1, estilo laga só pra pum 1, 2, o dança vai tacar de meia a 2 3, o mar no laga de G3 4, e o fuzil do Roger destravado Brotou no guarabu, é mó que em cima e mó que embaixo 1, 2, 3, o dança vai tacar de meia a 2 1, 2, 3, o dança vai tacar de meia a 2